O Tite foi denunciado pela Comebol e vai ser julgado por conta da entrevista coletiva que ele deu depois do jogo contra o Bahia na Copa do Brasil. Como a gente comentou aqui em outros vídeos, nas lives, enfim, o Tite ficou ali dois, três dias internado por conta dos efeitos da altitude depois que o Flamengo voltou do jogo contra o Bolívar. Já tá tudo bem com o Tite, ele saiu do hospital, tanto que trabalhou no jogo do Flamengo contra o Bahia, e depois, quando ele foi falar ali do seu caso de saúde, ele fez críticas à Comebol, que autoriza a realização de jogos na altitude, que de fato faz mal. Tanto que essa foi a causa da internação do Tite. Então ele criticou a Comebol, o que tem sido muito comum, assim. Todo mundo que tem jogado ali, principalmente com o avanço da ciência, você tem visto críticas cada vez mais pesadas por questões de segurança mesmo, por questões de saúde. Segundo a Comebol, esse tipo de crítica pública interfere ali. Na verdade, infringe o código disciplinar da Comebol. Por isso o Tite foi denunciado em dois artigos, vai a julgamento, e pelo que eu pude ler dos especialistas do STJD, enfim, que falaram sobre esse assunto, dificilmente ele vai perder jogos, ele vai deixar de dirigir o Flamengo em algum momento. Deve ser uma pena revertida em multa. Vai só pagar uma grana ali e tá liberado. Mas, enfim... O que você acha dessa atitude da Comebol? Deixa aí de comentário, já me segue. Tem vídeo sobre futebol todo dia aqui nesse perfil.